Foi na sede da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. Participaram coordenadores das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e Profissionais da Atenção Primária dos 27 municípios atendidos pela 8ª Regional. A Vigilância Epidemiológica tem o objetivo de trabalhar todas as linhas, todas as orientações técnicas frente aos agravos à saúde. Ainda durante o encontro, os profissionais que estiveram na linha de frente da pandemia receberam homenagens, inclusive por estar à frente da maior campanha de vacinação da história do país. Não somente nas orientações, no monitoramento dos pacientes ou na assistência dos pacientes acometidas pelo agravo, mas também na operacionalização da maior campanha de vacinação da história da saúde pública, que teve uma data de início, mas que não tem uma data de fim. A gente está em franco desenvolvimento desta campanha de vacinação. Outro assunto tratado no encontro desta quarta-feira foi a dengue, já que a 8ª Regional de Saúde é a regional que mais contabiliza casos no Paraná. Por aqui já são mais de 12.600 casos, mas felizmente nenhuma pessoa morreu em decorrência da doença. Nós estamos em epidemia de dengue no estado do Paraná, aqui na região não é diferente, nós temos vários municípios em epidemia e estamos trabalhando essas orientações da importância de atuarmos na causa, que é principalmente a remoção dos criadouros do mosquito, que é quem prolifera a doença, para que a gente evite mais pessoas doentes e também estamos aperfeiçoando a parte do manejo clínico desse paciente.